Eu vou subir a serra, eu estou saindo do sertão, não vou subir a serra, vou para o São João. Maria Helena, boa tarde. Eu queria fazer uma reclamação, porque a escola aqui no São João, antes dos alunos serem transferidos para a Vazulviló, a escola aqui no São João recebeu um dinheiro direto do governo federal. Não faltava nada na escola para os alunos usarem prova, para as crianças da educação infantil, não faltava nada. Depois que tiraram os alunos daqui, agora esse ano, o ano passado da tia, porque ficou do ano atrasado, né? Tinha muito material aqui, nunca, do tempo que tem essa escola aqui no São João, nunca a gente comprou esse tipo de material, papel chameco para fazer prova de alunos, nem trabalhinho das crianças. E agora a gente vai ter que comprar, porque na escola não tem mais, na escola está faltando é tudo, até papel higiênico para limpar as crianças está faltando na escola. Os professores, os funcionários da escola que estão fazendo vaquinha para comprar. E cadê o dinheiro da educação que vem, que não manda para a escola? Já que tiraram os alunos lá para a Vaz, que não vem mais o dinheiro direto do governo federal, por que a prefeitura não manda? Precisa os funcionários fazer vaquinha e os pais de alunos comprar papel chameco para fazer as provas das crianças? Isso eu acho um absurdo. Se ele transferir os alunos para lá e não vem mais esse dinheiro para a escola, que vinha todos os anos, que era do conselho deliberativo da escola, que vinha o dinheiro diretamente do governo, e agora diz que é por causa da crise, mas eu acho que não seja por causa da crise, porque eu vi falando aí que veio 4 milhões, não sei quanto, para a educação, e cadê esse dinheiro? que não manda para a escola. Eu estou indignada, e não é só eu não, as outras mães é porque não tem coragem de falar, mas eu tenho coragem de falar, porque antes nunca ninguém encontrou isso aqui nessa escola não, que eu conheço essa escola desde a fundação, nunca aconteceu isso, nunca, a primeira vez está sendo agora. Parabéns. Depois dessa gestão desastrada que está aí, porque eu acho que isso aí é falta de gestão. É, parabéns pela sua atitude, Varela. Helena, e outra coisa aí, ao tirar os alunos daí é prejudicar, prejudicou geral, não é? Até eu falei isso aí, no dia que houve a reunião, ano passado, no ano que a secretária veio aqui, eu até falei isso aí, ela disse, não, não vai se acabar não, eu disse, acaba sim, que é por quantidade de alunos que vem o dinheiro. Aí agora... Mas aí, Maria Helena, você está dizendo isso, mas aí o aluno está lá na outra escola da Vaz, o dinheiro dele está indo para a escola da Vaz, então tem que ter dinheiro lá. Pois, justamente, e os alunos daqui estão ficando, descantei, porque ele está botando os alunos daqui, como a escola não existisse, porque os alunos só não estão tendo mais benefício de nada, praticamente. Aí a gente que vai tirar do bolso da gente, isso aí pode... Pode a escola não estar nem com o nome lá no governo, porque não está vindo... Pode dar problema no Bolsa Família, pode dar problema nesse escorra social, né? Porque isso aí eu acho que está tendo problema lá direto do governo, porque não estão mandando alguma coisa para lá. Porque mesmo assim que saísse, ele não ficou a educação infantil, não ficou do quinto ano, da creche ao quinto ano, não tinha que vir esse dinheiro para a escola, pelo menos... Olha, ele está fazendo é vergonha, os professores, os funcionários da escola comprando material para usar, o uso que podia a prefeitura mandar, já que ele transferiu esses alunos para lá. Eu estou achando que isso é um absurdo. Aí mandaram material... Está tipo escola particular, mandando uma lista de material escolar. É, meu irmão. Está estudando na escola pública e recebendo a lista de material escolar... Justamente. Para os alunos comprar. Justamente. É por isso que eu estou ligando, porque eu fiquei horrorizada com isso, porque isso aqui nunca aconteceu, isso aqui no São João não, nunca. Eu agradeço a sua participação, Marielena. E o vereador vai tomar só providência com isso aí. Eu estou falando no ar para ver se os vereadores tomam providência com isso. Pronto, e o vereador vai tomar, principalmente a Efigênia, que é dessa região aí, e com a palavra a Secretaria de Educação. Pois é. Com a palavra de... Olha, Marielena, foi um probleminha que deu assim, assim, mas nós vamos resolver hoje mesmo. Pois é. Então, ou então nós não vamos resolver mais, vocês vão ter que comprar, por isso, por isso, por isso. Porque se calar, ficar calada, a Secretaria ficar... A sala consente, né? É, a Secretaria ficando calada, ela já está demonstrando a incompetência. Então, a Secretaria tem que se pronunciar. O diretor, o coordenador, alguém da Secretaria, ou a própria Secretaria, tem que se pronunciar. Se não quiser falar aqui, vai lá na escola, lá e explica lá na escola a situação. Se não quiser falar aqui no FD... É, Marielena, é só isso mesmo. Muito obrigada aí pela atenção. Eu que agradeço, eu que agradeço. Deixa eu ir a capital cearense. eu que agradeço. E aí,